Por conta do Dia da Água celebrado esta semana, uma escola de Nova Veneza foi até a barragem conhecer a estrutura e o funcionamento. Eles aproveitaram a visita para tirar todas as dúvidas possíveis. A repórter Carol Carvalho e o cinegrafista Léo Martins acompanharam esse passeio. Vamos ver juntos? Nem a chuva tirou o ânimo dessa galerinha. Os alunos do quarto e do quinto ano da Escola Municipal Vitor Saga, de Nova Veneza, passaram uma manhã diferente na barragem do Rio São Bento. A visita é muito legal. Eu aprendi que a barragem é muito importante para a gente, que a gente tem que cuidar da água e não desperdiçar água, porque a gente usa água muito e os animais também. A intenção foi que eles aprendessem na prática o que acontece até a água chegar na casa deles. E as crianças, às vezes, elas sabem que tem que cuidar, que tem que fechar a torneira, mas elas não sabem o porquê, elas não sabem como aquela água chega na casa delas. Então é importante para elas saberem como isso acontece e também para a gente ter uma maior preservação desse recurso. Isso, com certeza, acaba criando uma consciência na criança para ela, toda vez que for utilizar água, toda vez que ela vê um rio, ela pensar naquilo e lembrar o porquê que ela tem que cuidar daquilo também. Principalmente da parte do reservatório, do lago em si, quando começou a encher, na parte de seca, na parte de estiagem, na parte de enchente, de volumes maiores de chuva, para a gente levar para eles entenderem que a gente precisa ter esse monitoramento aqui na barragem diariamente, a gente precisa passar essa segurança para o pessoal que está lá embaixo. E eles aproveitaram bastante e perguntaram de tudo. Como que encheu, como que vai ficar a situação, se vai parar de encher, se vai continuar enchendo, se um dia vai encher demais, e a parte de segurança. E o mais legal desse tipo de visita, de escola, visita técnica, de faculdade, é a gente poder passar essa rotina de monitoramento da barragem, de 24 horas, para tirar essa dúvida da população, das pessoas em geral, e principalmente deles, que estão ali na escola, levam esse conhecimento para casa, para os pais. E claro que saíram daqui com o que aprenderam na ponta da língua. Aprendi muita coisa que eu não sabia antes sobre a barragem, conheci mais como eles tratam a água, conheci mais como funciona o barramento da água, como eles reabastecem, a construção ao longo dos anos. Eles cuidam muito bem da água e que essa água é muito boa para tomar. Ela não tem como vazar porque tem uma régua que mede, daí eles sempre ficam cuidando da água. A barragem do Rio São Bento começou a ser idealizada ainda na década de 80. Foram quase 15 anos até que todas as licenças fossem emitidas. A construção foi concluída no ano de 2001, mas foi somente em 2006 que a barragem ficou completamente cheia, e aí sim entrou em operação, atendendo hoje sete municípios aqui da região sul. São 450 hectares submersos com a Serra Geral ao fundo e protegidos pela Reserva Biológica Estadual do Aguaí. E é essa barragem que garante o abastecimento para o consumo humano e para a agricultura, mesmo em épocas de seca. Eles entenderam muito bem que sem água é impossível a gente viver, nós, as plantas, os animais, enfim, toda a cadeia viva que existe. Então, muito importante esse passeio, esse momento de estudo, de aprendizagem, para nós e para as crianças. Vendo toda essa imensidão, as crianças também perguntaram muito sobre a segurança da barragem, mas saíram daqui tranquilas. Eu até perguntei para elas como que a pressão da água não faz destruir a barragem, daí elas explicaram e é bem seguro. São cinco pessoas, são cinco técnicos da Kazan, que a gente se divide aqui no monitoramento. São vários aparelhos, diariamente são lidos, são verificados. A gente consegue ter todo o acompanhamento e a segurança de que está tudo ok, que está tudo certo. Então, foi isso que eu tentei passar e a gente tenta sempre fazer o máximo. A aula de hoje, com certeza, vai ficar na memória. Nós também aprendemos bastante coisa da minha, de outras salas, assim, bastante coisa interessante, nova. Eles estão cuidando, né, 24 horas, ficando aqui, cuidando daqui, né, para não coisar, não falta água nas casas também. E a expectativa é que eles saiam daqui se sentindo responsáveis por esse bem tão precioso. Um recurso abundante, mas ele não é, assim, vamos dizer assim, sem limites, né. A gente precisa dizer para eles que tem, a gente tem um controle, a gente tem bastante água, mas não é por isso que a gente precisa fazer o mau uso, a gente não precisa ter essa conscientização na nossa casa. Que legal, gente, que legal. Primeiro, essas crianças arrasaram, né, como falam bem. Segundo, que lugar maravilhoso, que registro bacana, Carol, Léo fizeram aqui para a gente, né. Algo simples aqui da nossa região, mas olha a diferença. Você de casa que não conhece a barragem do Rio Salmento. Eu sou contemporânea a todo esse processo de transformação, né, como jornalista, acompanhei esse trabalho. Então, é muito bacana. E você de casa, né, propague essa mensagem. Não é porque a gente tem abundância de água, a gente tem que desperdiçar. Tá bom, pessoal? Bacana.